Não consigo compreender se é ingenuidade, se é malícia, o que é. Imagina, imagina que Inácio chamou Tarcísio para acompanhar uma obra que ele foi lá em Guarulhos, hoje, agora, aconteceu agora há pouco, para poder fazer a inauguração dessa obra, mas a obra foi feita pelo Tarcísio, mas é muito cara de pau, Jesus amado. O cara, eu estou falando aqui, o sujeito está inaugurando obras de terceiros como se fosse ele, quer levar o crédito pelo trabalho árduo de outras pessoas, somente Inácio para fazer isso e dá certo. Não, não, não. Chegou lá, baixa a adesão, foi um vexame total, militante dele, protestando contra ele. A coisa ficou tão ruim que ele teve que botar Israel no meio, teve que botar Israel no meio. A situação dele está cada dia pior e ainda, no meio disso tudo, o Tarcísio foi lá e, vape, acabou humilhando ele de todas as formas. Não dura esse governo. Eu vou pedir muito para vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhe, solta o dedinho no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho que, olha, a coisa não está boa para ele não, hein? A coisa não está boa para ele não. Está sendo um vexame atrás do outro todos os dias. Ontem vaiado, hoje vaiado. Só acredito que não vai ser vaiado amanhã, porque amanhã eu tenho certeza que ele não vai querer sair. Depois de tantos perrengues que ele passou, não vai nem querer colocar o focinho para fora. Isso é fato. Então vai compartilhando muito aí, meus amigos. Realmente tem muita notícia e informação agora nesse horário. Vou pedir aí para vocês. Antes, eu tenho aqui uma grande oportunidade para todo mundo. Prosperidade, independência financeira, trabalhar com o mercado digital. digital. Hoje, são muitas pessoas que estão conseguindo sucesso trabalhando com as redes. Vejam esse vídeo. A gente volta. Aquela oportunidade que eu sempre trago aqui no canal para as pessoas que estão em busca de uma segunda fonte de renda, que é aprender a trabalhar com as redes. É um mercado extremamente próspero. E sim, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Começa devagarzinho. A pessoa começa a aprender a trabalhar com o celular. No celular, no celular, hoje é uma ótima ferramenta para você conseguir trabalhar. Aí você aprende. O céu é o limite, meus amigos. Nós temos casos, o próprio Pablo Marçal, de várias pessoas que conseguiram prosperar, ter a nossa tão sonhada prosperidade, através do mercado digital. E isso é muito legal, muito bacana, ter uma profissão nova. De repente, você, com toda certeza, com toda a sua capacidade, vai conseguir se dar bem sim, vai conseguir sair bem. É um processo de aprendizado. E para você conseguir ter acesso a tudo isso, nós temos a pessoa ideal para poder te ensinar. Com a primeira aula, é gratuita. Do nosso amigo Tiago Gomes. Não perca essa grande oportunidade. São vários cursos, módulos que tem no curso do Tiago. O link está aqui logo abaixo para você já aproveitar e ter a sua aula gratuita agora. Não perca essa grande chance. Todo mundo sonha com aquela independência financeira, principalmente em dias tão difíceis como agora. Então, é uma grande dica que a gente deixa aqui. Eu fico muito feliz de poder trazer essa oportunidade. Porque eu vi o resultado na prática. É uma ótima chance para você mudar aí a sua situação. Às vezes, um pouquinho. Aqui, um pouquinho lá. Devagar, a gente consegue chegar longe. Primeiro, precisa aprender. Aí, depois, colocar em prática todo esse maravilhoso conhecimento que eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para você. O link, eu vou colocar aqui no campo de descrição. Entre em contato, pode ter certeza. É uma ótima oportunidade para você realmente destravar. Muitas coisas, às vezes, que você não tem conhecimento. Vai ter um conhecimento magnífico com esse curso Nota 10. Olha o cúmulo da cara de pau do sujeito. Nós já sabíamos que seria assim. Realmente, ele está tentando ali aparecer em cima do trabalho dos outros. Só que, vocês sabem, meus amigos, o Tarcísio é inteligente. O Tarcísio é um militar. O Tarcísio teve um dos melhores aproveitamentos no ITA, na faculdade de engenharia das Forças Armadas, que ele se formou. Adivinha? O cara chegou lá em Guarulhos. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que a obra é de Tarcísio, para não vir a agência de checagem falar que é mentira. O Tarcísio respondeu, mas mandou na lata. Achou que iria fazer palanque com o grande governador aqui de São Paulo. Que hoje, São Paulo tem um grande governador. Vamos ver. Está batendo de martelo? Pronto. Novo trevo de bom sucesso. Uma obra guardada há muito tempo por quem vive em Guarulhos e agora está sendo entregue para melhorar a vida das pessoas. O que antes era um gargalo na mobilidade da região e que impactava diretamente o fluxo da rodovia Presidente Dutra, agora se transforma num equipamento muito mais moderno e seguro dos motoristas, que vão ter vias marginais para trafegar e acessar o complexo da Jacopês sem precisar entrar na rodovia. Vai beneficiar 11 milhões de pessoas. Por aqui passam todos os dias 350 mil veículos. É muito gratificante ver aquele martelo batido lá em outubro de 21, lá no leilão da concessão da nova Dutra, se transformar realidade. Gostaria de convidar o ministro Tarcísio de Freitas, ministro de Estado de Infraestrutura, e ao final nós veremos o estado do martelo. A principal rodovia do Brasil precisava crescer, ser ampliada, ser mais moderna, mais segura. E bastou o início da fase da audiência pública, lá em 2020, para que Guarulhos mostrasse à nossa equipe a importância das melhorias no trevo. Ele era ministro quando ele começou essa obra. E ele se transformou em governador, e como governador ele conseguiu concluir a obra. Os jornais revelam que sem Tarcísio, Lula inaugura a obra contratada e feita pelo governador. Ou seja, Tarcísio fez a obra na gestão, começou na gestão do presidente Bolsonaro. E o cara foi lá achar que ia inaugurar uma obra do tamanho desse quilate, como se fosse ele. Por isso que a gente tem que mostrar muito esse vídeo. E o Tarcísio, ele foi lá, para não ficar tão feio, ele foi lá e chamou o Tarcísio para querer dividir palanque com ele. É só em momentos que não tiver realmente como o Tarcísio não estar junto com ele. O Tarcísio está, de todas as maneiras, tentando se desvincular ao máximo. Como governador, às vezes ele tem que comparecer. Mas olha só, recusou. Tarcísio chegou e falou assim, não, não, o Pinga. A obra é minha, a obra começou quando eu ainda era ministro. Não tem nada que eu dividir palanque com o senão sujeito. Segundo informações, o próprio Estadão, Tarcísio, recusou todos os convites que Inácio fez para acompanhá-lo aí na capital. Acho que o Tarcísio vai ficar andando com Zé Mané, com gente de quinta, de quinta categoria. Cara que tem coragem de novamente falar de Israel. São vários reféns que estão lá presos com o Hamas brasileiro, morreu. Ele não moveu uma palha, uma palha sequer. O chefe do Executivo Federal tinha compromissos entre ontem e hoje. Foi lá, chamou o Tarcísio. A verdade é essa. Foi lá o Tarcísio e falou assim, ó, Ô Pinga, eu não vou andar com você não, vai, vai de reto aí, que eu não tenho nada que andar com você. Você já viu, né, meus amigos? Ficar andando muito com esse sujeito, a coisa realmente acaba complicando para quem é honesto. Olha aqui, ó. Tarcísio novamente expõe todo o isolamento que Inácio está. Totalmente. Ninguém mais que tem uma reputação grande, principalmente nas redes, pessoas que têm credibilidade, não quer ser visto ao lado dele. Estão totalmente temerosos. Vou andar do lado desse sujeito aí, vou complicar para o meu lado. E assim foi o Tarcísio. Mas teve vários momentos aqui. O Tarcísio falou também, esses dias agora, a respeito de invasão do MST, que ele botou para correr aqui do Estado. Vamos ver. A liderança é zero. Nós tivemos essas duas invasões essa semana, agudos em Campinas, e para quem acompanhou, a gente se mobilizou imediatamente. Inclusive com utilização de tropa de choque. Muitas vezes a gente vê a invasão, já imediatamente consegue uma reintegração de posse e coloca a tropa para retirar. No Carnaval Vermelho do ano passado, a gente chegou a prender algumas lideranças desses movimentos. O Zé Rainha ficou preso aí durante alguns meses, foi liberado pela Justiça e contornou Zeleira. No Carnaval Vermelho desse ano, nós não tivemos invasão de terra. E nesse Abril Vermelho, tivemos duas que foram imediatamente desmobilizadas. E quando houver invasão, nós vamos desmobilizar imediatamente. Nós não vamos tolerar, porque nós defendemos a propriedade, nós sabemos da importância do nosso agronegócio, nós buscamos a segurança jurídica, e o Estado vai ser muito firme. Recentemente houve uma invasão de propriedade em Osasco, aí do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também desmobilizando da mesma forma. Não vamos tolerar a bagunça, a baderna, a falta de ordem e esse ataque à propriedade privada. Isso é um monstro de governador. Um monstro, Torcísio, não é Torcísio. Eu estou falando aqui, meus amigos. O maravilhoso trabalho. Eu estou aqui em São Paulo, para quem está em outros estados, posso garantir, o trabalho está maravilhoso. Só não está melhor para o povo, só não está melhor, porque, por exemplo, é um Torcísio fazendo, um Jorginho Melo fazendo, um Ratinho Júnior fazendo, e o Inácio acabando, porque cada estado tem que ficar mandando dinheiro para esse sujeito. O estado de São Paulo tem um PIB maior até do que da Argentina, para vocês terem uma ideia. E todo esse trabalho dos paulistanos, você tem que mandar bilhares e bilhares de reais para esse sujeito. Para quando um estado como o Rio Grande do Sul precisa, como os moradores que lá estão, precisando do auxílio, até agora não caiu o dinheiro no bolso deles, está burocratizando, já coloquei aqui em vários vídeos. É um absurdo. É o povo se matando de trabalhar aqui para soltar dinheiro para um sujeito lá, fazer todo esse tipo de patifaria com a cara do brasileiro. Mas a coisa está realmente complicada para ele. O Lisboa, que é de Guarulhos, fez um vídeo maravilhoso mostrando toda a situação. O cara praticamente foi rapado pela própria militância de novo. Tinha colocado de manhã, mas novamente aconteceu. Fala turminha, tudo bem? Como que você está? Realmente está muito difícil para o Lula. Mesmo vindo ônibus com outras pessoas... Olha só. Guarulhenses são vistos indo embora em ônibus fretados após evento de baixa adesão de Inácio. Entre aspas, para tentar aplaudir o palanque do Lula, não deu certo. Baixa adesão no evento. Olha só. Mas uma parte que marcou muito é as vaias dentro do próprio reduto do PT. O Lula sofre grandes vaias, né? O negócio pegou fogo em Guarulhos, São Paulo. O dia 25 do... Parabéns, as imagens ficaram muito boas. Olha aqui agora. Na hora que o povo se revoltou de verdade. Olha só. O filho do PT não come dentro da escola. Oi, tudo bem na fuça do sujeito. Não tem mais como eles florearem. A verdade está toda exposta. Não tem mais como enganar ninguém não, meus amigos. Não tem mais como. Está um desespero danado. A casa realmente caiu para o lado do PT. Imagina. Está tão feio que ele quer andar ao lado de uma pessoa que tem credibilidade para ver se a coisa fica menos complicada para ele. Mas está todo mundo vendo aí. Fora os seus eleitores totalmente indignados. Com todas as promessas. Tirou Bolsa Família. Tirou o benefício social de milhares, milhares, milhares de famílias. Principalmente no Nordeste. Grande parte que votou nele. E aí, ele vendo que a coisa estava complicadíssima. Ontem, recebemos a notícia que o brasileiro que morava em Israel acabou falecendo vítima desse grupo apoiado por muitos militantes do PT que são ligados umbilicalmente, Ramaz, Lula, PT e tudo mais. Quando Inácio venceu o processo eleitoral, eles mandaram felicitações. Inácio nunca escondeu que é um baita de um simpatizante dessas pessoas. E ele poderia ter intervido com esse grupo para conseguir não só salvar a vida do brasileiro, mas como todas as pessoas que lá estão. Mas o negócio dele é com Israel. O negócio dele é com Israel. Olha o que ele teve coragem de falar num evento lá em Guarulhos, onde ele estava sendo vaiado. E também quero pedir para vocês uma solidariedade para as mulheres e crianças que estão morrendo na Palestina por conta da irresponsabilidade do governo de Israel que continua matando mulheres e crianças. E a gente não pode se calar diante das aberrações. A gente não pode deixar... Caramba, isso aí é presidência. Nossa, é um desgosto. É um desgosto ter que falar um trem desse. Ele viu que a coisa ficou feia. Estava sendo extremamente vaiado. Por todo mundo que lá estava, ele começou a fazer essas acusações absurdas contra Israel. Novamente. Um país que é atacado e não pode se defender. As imagens são tão bárbaras que a gente tem acesso e a gente não pode colocar aqui. As mulheres que foram raptadas. O absurdo. Olha, posso nem falar. Por regras aqui da plataforma. O que esses elementos que tem esse cordão umbilical com o PT faz com as reféns mulheres? E esse cara ainda está falando dessas pessoas que estão presas lá. Gente, gente, o presidente Bolsonaro, qualquer coisa que eles faziam, que o presidente Bolsonaro falava, que realmente não tinha nada a ver comparado com isso aí. Olha, o que a Globo não fazia com ele? Essa militância nas salas de redação. Agora, os maiores absurdos, bem na cara de todo mundo. Eles não falam nada. São ali verdadeiras ovelhas. Desse jeito, tudo por grana fácil. Tudo isso eles fazem por grana fácil. Para ganhar um dinheiro fácil. E ainda do nosso trabalho. Do nosso trabalho. O cara não tem pudor em realmente fazer isso. É revoltante. É revoltante. Todos os dias. É um tapa na cara do brasileiro honesto. Ver esse homem fazendo esses absurdos. Tudo bem. A casa dele já está caindo. Rejeição recorde. Tudo isso já acontecendo. Mas a gente não pode deixar de mostrar. Olha só. Ah, vem aqui. Rejeição ao governo é o maior. Já é maior até do que a aprovação. Isso que a gente comenta aqui. Que vindo dos institutos de pesquisa. Mas se a gente for tete a tete. O negócio é bem mais complexo. E gigante. As pessoas não estão suportando. Ver a foto desse sujeito aí. O que eles tiveram que fazer para colocar um... Olha. E a gente já sabia que seria assim. Todas as promessas vazias, não cumpridas. São só coisas que ele fala para tentar iludir a militância. Dinheiro que acabou. O Brasil é um dos países que mais cobre impostos. Se não é o maior, mais que cobre impostos. Nada disso chega às pessoas. Qualquer coisa, bota a culpa lá no Bolsonaro, né? Bota a culpa no Bolsonaro. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like. Que ajuda muito aqui no engajamento. Deixe o seu comentário. Comentem tudo aqui. Essa rapada que ele levou do Tarcísio, vaiado. Todas essas situações aí. Acabando os dias dele, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.